A Assembleia Legislativa concedeu uma moção de aplauso à Federação Catarinense de Atletismo. A instituição está entre as três melhores do país e completa 45 anos de história. Em 2021, na última Olimpíada, cinco atletas da federação foram convocados. O deputado Fernando Kreling, que é proponente da moção, destacou a importância de reconhecer e incentivar o esporte. A Federação Catarinense de Atletismo tem uma história muito linda em Santa Catarina, 45 anos de história, e hoje eu estou aqui fazendo homenagem para a federação, mas também ao presidente da federação, que é o Deraldo, que está nesses 45 anos de história da federação, ele faz parte desde o início. Então dizer que, através do trabalho da federação, as competições fomentadas pela federação, nós conseguimos transformar vários estudantes da rede municipal, da rede estadual, em atletas olímpicos. O presidente da Federação Catarinense de Atletismo, Deraldo Opa, recebeu a homenagem e ressaltou a importância de um reconhecimento como esse para a instituição e para o esporte catarinense. É um reconhecimento de um trabalho que não é meu. É um trabalho construído ao longo de 45 anos, por figuras notórias do esporte catarinense, do atletismo catarinense, e hoje eu estou aqui representando esse segmento. Isso é a minha vida, falar do atletismo é falar um pouco da história da minha vida, então me sinto muito honrado por estar aqui nesse momento, mas, acima de tudo, honrado por representar uma federação que hoje é ícone no Brasil.